Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, aconteceu um fato inusitado, onde o pai de dois suspeitos compareceu até a delegacia, cumprimentando, agradecendo o trabalho da Polícia Civil. Disse que não suportava mais o filho envolvido com o tráfico de drogas, então ele veio aqui e compareceu nesta manhã para dar os cumprimentos aos policiais que efetuaram essas prisões.